Oi, gente! Hoje o assunto é Demilus, né? Então, hoje eu fiz um pedido da Demilus, desse bode aqui, bode, né? Bode Demilus Citilante, que tá na promoção de R$ 74,72,99. Esse aqui, ó. Ó, vê se dá pra ver. Esse. Aí eu vou ver como é que ele fica, eu achei bonito. Acho que, vamos ver, né? Como é que fica no corpo. E também fiz o pedido desse vestido aqui, de manguinha. Eu sinto um calor, que misericórdia, mas eu fiz o pedido de manguinha, que eu acho tão bonitinho, né? Esse vestido, ele tá R$ 85,90. Eu também peguei na outra revista, acho que ele tava, se não me engano, ele tava na promoção. Eu gosto de pegar as coisas só na promoção, que são umas coisinhas, até umas coisas que são boas, né? Que valem a pena. Então, eu vou botar pra você no corpo, pra vocês verem como é que fica, tá? Ficar um bocadinho. Esse aqui é o... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ai, meu Deus do céu. referência deles, dele, né? No caso. A referência. Deixa eu ver se dá pra não. Aí eu vou botar ele, pra ver como é que fica no corpo. Ó. Esse aqui é o bode. O material dele é maravilhoso. Ó. A referência dele. Pra quem quer. E... Ele parece ser lindo, né? Ele é meio sitilante. Né? Ó. Maravilhoso. Olha as bordinhas dele. Ai, eu achei lindo. Ai, eu vou botar ele pra ver como é que fica no corpo. Eu creio que dá pra usar assim, normal, também. Joga uma terceira peça por cima. Não parece, não. Mas vamos ver, né? Eu acho que dá pra usar. E o vestidinho, né? O vestidinho, você já sabe. A malha dele é boa. Ó. Malha. Dina cor cinza. Aí eu vou botar. Pera aí. Então, eu botei o bode. Ele não tem bojo. Ó. Não fica transparente. Ó. Não fica transparente. Não tem bojo. E aqui ele... Faz uma... Uma... Como é que se diz? Uma compreensãozinha, né? Não é de sufocar. Ele estica bem. Esse aqui estica bem. Eu peguei na numeração 42, que é a minha nova numeração. E acho que ele vai até o 50. Né? Ele é atrás. Ó. Tem regulagem. Tá vendo? Pra regular. A regulagem dele. Ele é todo sutilante. Ó. Achei ele perfeito, bonito. Né? Gostei. Tá provadíssimo. Né? Vou botar aqui pra ver. Ó. Perfeito. Né? Deixa eu botar aqui. Acho que parece tipo uma blusinha. Não ficou feio, não. Acho que pode ser assim. Vou botar que é muito quente. Aí, pra quem não gosta, já com a terceira peça por cima. Achei maravilhoso. Maravilhoso. E aprovado. Agora, vamos experimentar o vestido. Então, gente. Eu botei o vestido. Lindo. Esse aqui eu peguei na numeração. O vestido foi na numeração 40. Eu pego a numeração 40. Que é o menor que tem dele. E acho que vai até o 50 também, se eu não me engano. Né? Ó. Achei perfeito. Deixa eu botar aqui pra ver. Deixa eu botar aqui pra ver. Achei perfeito. Ele vai até o joelho. Pega até o joelho. Tá ótimo. Maravilhoso. Então. Esse foi as pontinhas da Demilos que eu trouxe pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.